Como é, você já vai assistir esse vídeo, só deixa eu falar uma coisinha antes. Há um tempinho atrás eu lancei um vídeo onde bateu 5 mil visualizações, mas nem metade das pessoas acabou dando like ou se inscrevendo no canal pra me ajudar. Cerca de 96% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritos. Então se você faz parte dessa porcentagem, tá esperando o que, mano? Cara, 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Eu garanto que vocês não vão se arrepender, vocês vão adorar e vão dar aquela boa risada. Então tá esperando o que? Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos meus vídeos. Também dá aquele like pro YouTube recomendar pras outras pessoas. E pra finalizar, eu tenho uma página no Instagram onde eu posto os melhores movimentos dos vídeos e também quais serão os próximos vídeos antes mesmo de ser postado. Chega de enrolação que eu já enrolai demais, aproveitem o vídeo. Obrigado pela atenção, tchau! Olá, olá meus caras e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Cid trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui, vídeo de Fortnite. E dessa vez aqui, eu estou com a skin do passo de batalha que é o Helic. Helic, Helic, eu não sei como pronunciar isso daqui, mas essa skin aqui que no começo eu achei ela muito feia. Mas aí tem os outros estilos que dá uma melhorada nele e assim deixa a skin muito top. O Helic nesse estilo e nesse daqui, o estilo das profundezas, muito da hora. Tem esse daqui da Guarda da Selva. E os estilos extras que eu não consegui mostrar com as duas últimas skins que não tinha postado. Tem esses outros estilos aqui, muito, muito da hora. Que eu acho que é o mais bonito que tem. Tem o Helic com outros estilos que é com capacete. E fica muito irado mesmo, em todos os outros estilos também. E tem ele com essa capinha aqui embaixo na perna que também fica muito louco. Muito louco mesmo, todos esses daqui. Temos aqui a mochilinha dele que é um escudo de sinal aqui, muito irado. Nesse estilo aqui, douradão e azul, muito bonito também. Tinha, muito da hora mesmo. Também tem esse estilo aqui que é o original, né? Esse daqui é o azul, esqueci de falar isso. E esse daqui é o originalzinho dele. Temos também a Azadelta dele, que essa Azadelta é muito bonita. Eu já usei ela uma vez só, ele nesse azul. E essa daqui eu acho que é a mais legal, né? De lava, assim, tals, muito da hora. A queda livre dele, muito da hora. Que tem a ver com magma e essas coisas, muito bonita. E tem também o envelopamentozinho dele, muito legal. Acho que combina com ele, né? Obviamente. E eu achei muito bonita mesmo. Antes de começar, mano, o meu objetivo hoje é pegar essas manoplas da ocultação. E é simplesmente só você ficar invisível. E é isso, eu vou querer testar isso daí. Espero que vocês gostem do vídeo, lembrando de dar o like, se eu ando na última sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Cara, aqui tá livrezinha, bem da hora, mano. Sério, vamos ver a Azadelta aqui. É muito louca essa Azadelta, cara. E é só isso, mano. Nem é igual a B, né? Do grande verde, a posição que ele fica e tal. Pegar essa SMGzinha e matar os caras, se eu for competentemente o suficiente pra... Que eu tô vendo gente se matando aqui na frente. Ah. Filho da... O cara entrou literalmente num buraco. Você devia estar meado, mas eu não vou arriscar. Ô, caraca! É com construção, mano. Agora aqui eu lembrei. Por isso que eu tomei o dano de queda, que eu tava achando que eu tava com o escudo extra, mano. Putz, que vacilo, cara. Pô, sinceramente, cara, essa esquina até que tá da hora, mano. Mas nesse estilo, sem capacete, acho que não dá num desse, sabe? Num capacete, acho que não vai. Podia ter uma dança, né? Que ele fazia e botava o capacete. Aí ficaria a skin perfeita, mano. Mas... Vamos ir pra essa passaginha secreta. Pegar esse shield me que tá faltando. Ó, três maravilhosos. Agora é só tomar cuidado com os caras que eu tava ouvindo o tiro aqui. Tá, ele tá aqui embaixo. Beleza. Onde? Ah, onde? Calma. De novo. Mano, mentira. Mentira, outro. Caraca, eu matei esse outro. Ah, mano, e o outro aqui eu deixei minhado. Eu esqueci que era com construção, mano. Velho, sério, mano. Putz, grana. Valeu. Caraca, o maluco ainda tá aqui, mano. Aê, agora sim, pô. Geral, por favor, vamos morrer. E onde dessas pessoas que têm vida infinita, cara? Acho, eu acho que eu já terminei com geral aqui. Que bom. Aquela doce até que me salvou, mas eu vou largar ela aqui mesmo, que se dane. Caraca, eu realmente esqueço quando é com construção ou sem... Na verdade, eu tô mais acostumado sem construção. Mas eu tô jogando com construção só pra dar uma variada um pouco. Beleza, já vai o boa vela. Sério? Não, eu não morri. Mas foi quase, eles me tiraram todo o shield que eu tinha. Só vou dar uma rilada, né? Aí eu já abro o baú. O de onde que eu tirei baú? É... Cofre? Sei lá porque eu falei baú, mas vou botar isso daqui, né? Que vai ser muito bom caso alguém venha aqui. Ah lá. Ah lá, espertinho, ó. Ai. Nossa, ele é muito esperto. Parabéns. Ele é bastante esperto, vai ficar com todos os itens. Eu não vi ele quebrando o teto. Putz, grila, ele sabe onde que isso dá. Maravilha. Ah, mano, é um tryhard, velho. Abre. Ah, mano. Mano. Vamos ignorar isso daqui. E é isso. Eu tinha treinado pra jogar, pra gravar com vocês, só que aí eu parei de jogar. Não sei o que deu. Eu perdi a vontade de jogar Fortnite, que eu fiz as missões, aí eu já ia gravar. Tinha treinado, né? E aí eu perdi a vontade. E aí agora eu esqueci como joga. Seria muito legal se eu matasse aquele cara. É que aquele cara é... Não tem o que fazer da vida, só sabe jogar isso. Eu botei ele com o capacete, pra não passar vergonha. Eles com o rosto já estavam passando vergonha, né? É sim. Ó, ele com o capacete tá bem melhor que sem capacete. Na minha humilde opinião. Não sei pra vocês, coloquem nos comentários. Não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas eu gostei bastante dele com o capacete, né, mano? Eu gostei bastante dele. Opa. É bote? Pelo jeito... Pelo jeito eu é bote, é um cara muito inteligente que não tava conseguindo... Ah, não é bote, mano. É um cara inteligente que se piou no canto pra não ver ele, mano. Eu ouvi... É, tem gente, calma. Cara, ele tá atirando. Não é bote, sim. Então toma... Ah, só um. Por que ele já tava com um shield? Já tava mó forte. Vamos lá e tal. Nossa, eu tava com isso, mano. Já tô no level 50 já, mano. Tá até que eu tô indo bem rapidinho nessa temporada. Tá dando bastante XP as missões semanais. Eu recomendo bastante vocês fazerem. E nos comentários quais são... Qual é o nível de vocês aí no Fortnite? Provavelmente vocês devem estar bem viciados aí nesse jogo. Eu não tô tão viciado assim. Na temporada passada eu tava tão viciado, mano, que tipo... Eu postava vídeo praticamente toda semana de Fortnite. Mesmo do passe agora eu não tô tanto, né? Porque eu tô postando agora do Halic e tal. Halic, Helic. Sinceramente eu não sei. Se eu começar a cair com um cara doente que nem aquele lá, eu vou trocar pro modo sem construção. Tô nem aí. Não. Não vou levar isso de jeito nenhum. A mochilinha dele também, velho. Tá muito da hora. É pequena. Não sei se dá pra ver se fazer uns combos. Tem que ser, acho que, com os skins específicas, né? Que tem, tipo, sei lá, robô ou alguma coisa assim, mas... Depois dessa atualização, não achei ainda aquele item que fica invisível, tá ligado? Simplesmente aquele item invisível fica melhor com ele no estilo, né, da selva e tal. Eu vou conseguir gravar, obviamente, o estilo da selva é estilo extra, se eu não me engano, mas... Simplesmente só não dá pra jogar. É isso. Vamos conversar com o nosso mano Halic. Ele vinde a negócio! Let's go! Ah, não. Mas não pela doce. Pelo amor de Deus. A gente pode ficar invisível? Eu quero fazer um teste, peraí. Atigou. Ah, lá, 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 lá. Ah, e quando a gente troca de arma, ele já tira, beleza. E? Beleza. O que ele tá fazendo, eu não sei. Ih, é tryhard. Ah, é tryhard. Ê, cacete. Não atirou! Eu juro pra vocês, não atirou. Não, beleza. Se o jogo quer ser injusto comigo, vamos ser injusto também. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de dar like no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo, valeu. E fui. Eu nunca mais jogo modo com reconstrução, tá?